Muito bom dia a todas e a todos, meu irmão, meu amigo Rogério, cumprimento você como líder da Associação Brasileira das Campos Municipais e quero agradecer sua gentileza, suas palavras, cumprimentar a todas e a todos aqui, vereadoras e vereadores do nosso querido Brasil, de todos os rincões e a minha tarefa hoje é conversar consigo sobre essa questão grave do momento brasileiro. Mas eu que sou municipalista, meu pai foi prefeito, eu fui prefeito, meu irmão foi prefeito, a mãe dos meus filhos foi vereadora e na velha França, só para dar sustentação histórica às palavras sábias do Rogério, na velha França há uma tradição é que os ex-presidentes da república encerram sua carreira com mandato de vereador na sua cidade. E esse é meu plano, lá em Sobral, minha cidade, o Torquato foi meu advogado, meu amigo, ministro, e ele sabe disso, foi a Sobral e lá em Sobral já se sabe que eu pretendo encerrar minha carreira, espero que depois da presidência da república, mas se não for já aceito o muito bom grado que Deus já me deu, eu quero encerrar como vereador de Sobral, porque isso representa isso representa a afirmação de valores muito importantes, muito, muito importantes, que não hoje estão completamente rasgados no nosso país. E é para falar sobre valores rasgados, que eu tenho aceito esses convites muito honrosos de circular pelo Brasil afora. E a minha grande questão, antes de começar a refletir sobre o tema, é que eu tenho pedido às pessoas, e isso aqui é o lugar mais próprio para eu pedir também, que a gente tenha que fazer um grande movimento para encerrar no Brasil essa coisa miúda, que está transformando a política brasileira no exercício de confrontos odientes, mesquinhos, como se um país extraordinariamente complexo, maravilhoso, difícil, amar apaixonadamente por nós, como é o Brasil, pudesse ser resumida essa conversa mole de dividir a pátria entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miúdice, o Brasil não vai sair dessa situação difícil, complexa, da mais grave crise da nossa história. Eu tenho 38, vou para dentro de 39 anos de experiência, 39 anos, né? Eu gosto de dizer nessa parte, que eu nunca respondi um inquérito, nem sequer para ser absorvido, que nada mais é do que a minha obrigação. Nada mais é do que a minha obrigação, mas o tempo está tão estranho, que a gente faz essa pabulagenzinha, né, de apresentar aqui o currículo, a ficha corrida, porque a situação está feia no país. Pois bem, eu nunca vi uma crise com este contorno, e sou dedicado a estudar o Brasil também, não há na história. Porque nós estamos vivendo basicamente uma crise econômica sem precedentes, os números são concretos, Estamos vivendo uma crise institucional muito grave, todas as instituições centrais do Brasil estão sob crítica. Ninguém defende o sistema político, ninguém defende o sistema tributário, ninguém defende o sistema presidenciário, ninguém defende o parque federativo do jeito que está, está tudo de cabeça para baixo, para bem dizer, e há uma enorme confusão sobre o que fazer para resolver isso. Mas há também uma crise política de confiança na sociedade, na sua liderança, na sua representação. Há uma crise de formulação. O Brasil tem hoje 27 milhões de pessoas, entre o desemprego aberto e a informalidade, o biscate, para onde está sendo empurrada a nossa gente, sofrendo carreira de guarda municipal, de rapa pelas cidades todas. Já mataram esses últimos 12 meses no Brasil 62.800 pessoas. Isso é dois tantos, uma boa, dois tantos da soma de morte de todas as guerras que o planeta Terra viveu e ainda sobram custos. 62.800 jovens, negros, pobres, em tudo quanto é de cidade, porque já não está mais um problema só na grande cidade, está acertado a ser uma pequena, uma média cidade. Ou seja, é uma crise que tem caras por todos os ângulos, que está deixando, e aí em cima disso o povo olha para a política. Porque ninguém inventou ainda, e isso é que nós temos que, humildemente, mas com muita energia e autoridade, mostrar para o nosso povo. Porque o esporte nacional agora, da grande imprensa, é esculhambar os políticos. E não é que a gente não mereça crítica, a gente merece crítica, mas peraí, não dá para separar, uma coisa é o joio e outra coisa é o trigo. No mundo inteiro a crítica faz isso, escolhendo o errado e faz o contraponto para o povo saber que as coisas são diferentes na vida. Existe o médico que é dedicado, existe o médico que é desonesto, existe o advogado que é sério, existe o advogado que não é sério. Mas no Brasil isso é de propósito, virou esporte a esculhambação dos políticos, generalizadamente, ninguém faz exceção. E aí o que é que acontece? Emprego faltando, violência campeã, o medo de precisar da saúde pública está espetado como espinho do coração do povo, do Ayapoque ao Chuí. E o povo olha para a política. E ao olhar para a política, o que toma notícia todo dia, dia outro também, é a roubalheira, é a impunidade, é o privilégio e a esculhambação. Ora, ninguém inventou ainda na humanidade um computador que resolve as coisas coletivas. A humanidade, nos países mais avançados que tiver, não aprendeu ainda a fazer um robô que resolve as coisas comunitárias. Só existe um caminho para resolver as coisas, a política. Fora dela, não tem saída. E nossa grande tarefa, que temos a mesma vocação, é recuperar a confiança do nosso povo pelo exemplo e pelas ideias. O exemplo cada um de nós público, na medida em que aceita ser uma pessoa que dedica seu tempo, suas energias, o tempo da sua família, a cuidar das coisas da comunidade, a cuidar das coisas da nação. E isso é uma coisa de uma vocação que deve ser a mais nova de todas, embora ali também entre o oportunista, entre também o salafrário, porque a obra humana é assim. Mas a nossa sorte é poder dizer, com toda moral e autoridade, que não tem um vereador, um deputado, um federal, um senador que não esteja reputado pelo povo. Então, se a coisa está errada, precisa a gente ter humildade para dizer que a coisa está errada aqui mais embaixo. Para a gente saber, mas não é verdade não, a média do Brasil é de gente muito dedicada às coisas do Brasil, e eu conheço isso. Nós estamos passando um mau momento. O exemplo, então, é cada um de nós que deve dar, mas a ideia é que vai redimir o Brasil. E aí eu quero repartir com vocês brevemente, para não cansar, não sei mais, até a quarta hora do almoço, mas o que é que eu estou anduvendo no nosso país? E eu estou fazendo de um jeito que a gente não ofenda nem os coxinhas nem as botadelas. É para não repetir a mesma coisa. O Brasil, em 1980, olha o que é que eu ando dizendo. O Brasil, em 1980, tinha 130 milhões de pessoas e representava 1% do comércio do mundo. A China, no mesmo ano de 1980, tinha 800 milhões de habitantes e representava 1% do comércio do mundo igual com nós. Ou seja, relativamente, a gente tinha muito menos gente, o Brasil era um país muito mais rico, muito mais desenvolvido do que a China. Hoje, o Brasil representa o mesmo 1% do comércio do mundo, e a China já representa 12,5% do comércio do mundo. E aqui a gente vai começando a entender o que é que está acontecendo. O que é que aconteceu? Em 1980, o Brasil tinha uma estrutura industrial, só para falar de um dos anos, que a produção do Brasil na indústria era a soma do que produzia a China, a Coreia do Sul, o Vietnã, a Malásia, Singapura, e mais todos os títulos asiáticos ainda sobraram tanto. Hoje, só a China produz oito tantos que o Brasil produz. Só a Coreia do Sul produz quatro tantos que o Brasil produz. A Coreia do Sul tem marcas de eletroeletrônica, tipo Samsung, LG, isso aqui, e o Brasil não tem nenhuma. A Coreia do Sul tem cinco marcas globais de automóveis, e o Brasil não tem nenhuma. O Hyundai, o Sonata, não sei o que, eu não sei da marca não, mas eu estudo a parte da economia. O que aconteceu? O que aconteceu é que de 1980 para cá o Brasil parou de crescer. Poupa, dizer o numerizado, nós estamos crescendo 2% ao ano na média. A riqueza do Brasil, de 1980 para cá, cresce 2% ao ano na média. E a população cresce, no mesmo período, 1,7% ao ano. Ou seja, se a riqueza cresce em dois, e a população cresce em 1,7%, quase a mesma coisa, por cabeça nós estamos parados. Como a gente sabe que há uma renda concentradíssima no Brasil, uma pior distribuição de renda do mundo, vocês traqueijam isso com o povão, a pobreza e tal, e olhem também para si, que tem informação, e circulam, e viagens, estão vendo? A desigualdade. Então o Brasil tem um bocado de 0,4% que cresceu por cabeça, somado, tirado do povo e concentrado no barão. Que está aí, jogando prata com ar, como diz o Rabo de Fábio, que é um moderno amigo, na música dele. E isto tem explicação. A concentração de renda no Brasil chegou ao ponto em que 6 brasileiros, repare bem, essa hora que eu falo as coisas, é legal, por isso que eu estou mentindo. Eu digo, guarda o coco, guarda o coco e pesquisa. 6 brasileiros hoje têm a fortuna igual às posses de 100 milhões de brasileiros, mais pobre. O Brasil é 206 milhões de habitantes. Pois bem, 6 brasileiros têm hoje riqueza, a fortuna somada, é equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros. Isto não tem em nenhum lugar do mundo. Isso está acontecendo por um conjunto de erros estratégicos que derivam da gente não ter tido a capacidade de compreender que o velho modelo que o Brasil adotou de economia morreu. A gente tentou industrializar o Brasil e funcionou. Produzimos, a partir do nada, a 15ª economia industrial do mundo. Mas nós fizemos isso... Isso aqui, pô, me sinto Roberto Carlos e... Eu estou aqui em casa, me sinto alegre. Vou voltar, não tem conversa de um ano. Isso aqui já está palavrado para o ano que vem, ano que vem ainda é eleição, mas no outro ano eu volto para o presidente, afasta a zona aqui. É brincadeira, mas eu sei que a estrada é comprida, mas a chance está se alargando também. Vocês vão ver. Eu quero uma foto contigo, viu que eu fui bem bruto, que ele veio tirar a foto e o ministro estava falando aqui. Não, marido, não posso perder esse voto. Ele tem um, já tem 15, olha, e você, eu desço por 6. Eu não falaria, eu não falaria em Cajubá. Cajubá, muito. Então, vamos voltar aqui. Então, o Brasil montou um esquema de desenvolvimento industrial e em vez de fazer isso, baseado no esforço de fazer poupança em casa, nós criamos isso com data com a dívida externa. Quando essa dívida externa quebrou o Brasil, de lá para cá nós temos agido da mão para a boca, porque tem muita emergência. Primeira da grande emergência, isso aconteceu ali nos anos 80, por isso que eu coloco a comparação no ano 80. Primeira da grande emergência é da redemocratização. Como é que a gente ia brigar por um modelo econômico se a gente não tinha nem democracia? Não era ideia de restaurar a eleição direta, de estia, constituinte, então aí nós ganhamos todos. Eu acredito no milagre da política, porque a turma está meio descrente, porque a minha geração, nós ganhamos todas, 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 todas. Tiramos o país da situação difícil, muita gente morreu, foi torturada, foi exilada e tal, parecia que era impossível e o Brasil celebrou a festa da democracia com muita luta e foi o milagre que a política produziu. Depois nós passamos um tempão, porque morreu o Tancredo Neves, foi um desastre para nós, nós passamos um tempão com outra fogueira, outra emergência, inflação alta demais. E a inflação alta demais, que era a hora que a gente ia discutir projetos, industrialização, política industrial, ciência e tecnologia, educação, não, tudo era muito agora, acaba a calistia, acaba a calistia, com a calistia não dá, se elegeu presidente, três meses depois estava desmoralizado, e tome plano, e tome plano, e quebra plano, e quebra o Brasil, não tinha outro jeito, até que nós chegamos no real. Eu já era ministro, fui governador, e ajudei o Itamafranto, esse grande brasileiro que foi injustiçado, e que criou a condição política, de novo, a política produzindo um milagre, para desfazer o impacto inflacionário de quase 20 anos, derrubando a inflação espetacularmente com o plano real, mas só com o plano real, não era um projeto para o país, eu ajudei a fazer, a gente tem que ter humildade, foi uma coisa extraordinária, foi, bem feito demais, foi, não tomei a logia, estou alugia dos técnicos, que ajudaram a fazer e tal, mas o plano real, mal comparando, era como se fosse uma febre, vamos dizer, a gente que conhece a vida, sabe que febre não é uma doença, a febre é um sinal, que o corpo da gente manda para a nossa inteligência, para saber, preste atenção aí, que tem alguma infecção, ou na garganta, ou na urina, ou no pulmão, ou sabe lá o dia e tal, preste atenção, mas se a febre passa muito a conta, vem como sono, então a gente tem que tratar a febre, mas não pode ter ilusão, porque a febre é doença, mal comparando, o real era isso, era um antipirético, nós tínhamos uma febre grande, que era a inflação, que era derivada do colapso financeiro do Brasil, virou um mecanismo perverso de financiamento, desequilíbrio do setor público, e aí nós criamos um antipirético, derrubando a inflação, para preparar o doente para a infecção, foi tão sucesso, que nós elegemos o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique, no lugar de levar o doente para o hospital, levou para o samba, foi passear, achou que aquilo era bom demais, e resultado, aumentou muito o consumo, mas a produção foi caída, a produção brasileira foi caída, como é que a gente compensou aumentar o consumo, com a produção caída, que importante, então cada cálculo aqui está com o celular, tudo vem do estrangeiro, o microfone que eu estou falando, vem do estrangeiro, que Deus o livre precisando tomar um remédio, 80% vem do estrangeiro, 80% do carro, o valor do coração econômico do carro, mesmo feito em Minas Gerais, ou em São Paulo, ou em Pernambuco, vem do estrangeiro, toda a parte eletrônica, mecatrônica, em barcaria, vem do estrangeiro, os paletóis da gente não amassam mais, como amassam antiga, é a fibra que vem do estrangeiro, aí você tem todos os meios de diagnóstico médio, que vem do estrangeiro, para bem dizer, 60% do óleo diesel que estão queimando, e os ônibus da cidade, vocês, da nossa, estão vindo do estrangeiro, 60% do óleo diesel, da gasolina, estão vindo do estrangeiro, e aí acontece o seguinte, você expande o consumo, na época do Real, porque acabou o imposto inflacionário, não faz a produção, aumenta o consumo, aumenta a importação, ao aumentar a importação, o país não tem dólar para pagar, e aí a gente quebra, quebrou três vezes no governo Fernando Henrique, e aí a gente precisa entender, isso não é para falar mal para ninguém não, é porque esse filme é que está aí, marcado para matar qualquer um, que matou a língua do mesmo filme, como é que um país quebra? Uma loja, uma fábrica, a gente sabe como é que quebra, passa na frente, está a porta fechada, e uma placa lá, quebrou, arrebentou, apartou a banda, então pronto, está lá quebrado, um país, é uma instituição permanente, ele não tem uma porta que ele fecha, como é que a gente diz que um país quebrou? É quando a gente vê a moeda desse país, derreter em comparação com o valor da moeda internacional de troca, que é o dólar, e aí ninguém precisa ser economista, que os cabagos vão falar umas coisas difíceis, para parecer que só eles entendem o assunto, tem nada disso, a questão básica é a seguinte, por que que esse assunto da comparação do valor da nossa moeda com o dólar, é um assunto que tem que ser popular, cada vereador que tem que dominar, para conhecer as coisas e ajudar o povo, eu explico para vocês, a gente não compra dólar, mas a gente come pão, se der certo a namorada nova foi interessante, a gente leva para comer uma pizza no domingo, pão e pizza é trigo, o Brasil não produz trigo com suficiência, tem que comprar do estrangeiro, tudo que a gente compra do estrangeiro, compra com dólar, então se quando o Fernando Henrique toma moça, a gente precisava de um real para comprar um dólar de trigo, o preço do pão era esse, na hora que o Fernando Henrique quebra o país, a gente precisa de quatro reais para comprar o mesmo dólar de trigo, seja o pão que sobe quatro vezes o preço, como a renda não acompanha, eu perco a capacidade de comprar pão, entendeu? Então a gente não compra dólar, mas anda de ônibus, o que é o preço da passagem de ônibus? É o diesel, se eu estou comprando o diesel do estrangeiro, eu precisava de um real para comprar um dólar de diesel, a passagem do ônibus era desse preço, se eu passo quatro reais para o mesmo dólar, eu perco, a minha renda não acompanha, eu perco a capacidade de comprar, ao invés de quatro passagens, eu posso comprar um. Eu não compro dólar, mas tomo remédio, o remédio é oitenta por cento importado, eu precisava de um real para comprar um dólar de tilenol, e dólar avante, quando o Fernando Henrique quebrou, eu preciso de quatro reais para comprar o mesmo dólar de tilenol. Como a minha renda não acompanha, eu perco a capacidade de comprar três tilenol, de cada quatro que eu podia comprar antes, aí eu me zango. Então eu fico feliz quando eu estou consumindo, e quando quebra, eu fico zangadíssimo com o governante que me ferrou, porque eu não entendi, ninguém me explicou nada, eu podia comprar quatro tilenol, e agora eu só posso comprar um para o meu salário. Aí vem dar passagem para o Lula. O Lula teve duas vantagens. Primeiro, ele recebeu o governo, como o Brasil estava quebrado, recebeu o governo com a taxa de câmbio, se fosse o valor de hoje, nove reais e vinte. O valor de hoje, repare bem, nove reais e vinte, que eram os quatro reais que o Fernando Henrique fez, mas a inflação atualizada para hoje, dava nove reais e vinte. Ou seja, o povão precisava de nove reais e vinte no dia da aposta do Lula para comprar um dólar de tilenol, ou de passagem de ônibus, ou de eletroeletrônicos, celular e tal. Quando o Lula termina os oito anos dele e entrega para a Dilma, a taxa de câmbio estava em um real e setenta e cinco. Ou seja, mal comparando, o Lula aumentou a capacidade de consumo do povo durante os oito anos dele, quatro vezes. Com a mesma renda, eu podia comprar um, podia passar a comprar quatro em quatro. Por que que não quebrou? Porque aí a produção não acompanhou. Aí o consumo subiu. O que que aconteceu? O mesmo filme. Aumentou a importação. Tudo vem do estrangeiro. O país se desindustrializando. O número é chocante. Já eu digo para vocês. Por que que não quebrou na mão do Lula? Porque a China, que era um por cento igual ao Brasil, apostou na produção e cresceu muito nesse período. Ao crescer muito, a China comprou grandes volumes, compra ainda, grandes, enormes volumes dos produtos tradicionais do Brasil. Só para vocês terem o número, que é melhor do que a gente dar opinião, porque o número é um cara de 90 por cada. Então, quando o Lula entregou o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, tirado de Minas Gerais e tal, por cento e noventa dólares. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por trinta e oito. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por cento e dez dólares. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril de petróleo estava sendo vendido a trinta. Então, o que que acontece? O Lula, por quê? Trouxe a taxa de câmbio para baixo. E aí é uma coisa de economia que a gente pode conversar outra hora. Mas ele trouxe, ele melhorou o consumo da população, a população ficou muito feliz com ele, bateu o palco, como bateu o Fernando Henrique lá atrás, e o Lula teve a sorte de que esse buraco na conta do Brasil com o estrangeiro de importado foi compensado pelo preço grande da soja, do milho, tudo que a gente produz de baixo valor agregado, explodiu de preço, como nunca aconteceu na história. E o Lula, então, consegue eleger a Dilma e sai com 84% de aprovação. A Dilma entra e aí tomba essas coisas todas. O que que acontece? O país quebrou. Qual foi o filme? Olha o filme aqui que vocês vão me dar uma risada, eu tenho certeza, embora eu não seja o Tireirica. Quer dizer, meu amigo Tireirica e o Tirolipa, que era melhor ainda do que o pai, o menino. O menino é muito engraçado. Mas repare bem, no dia que o Fernando Henrique quebrou o Brasil, o PT criou um movimento fora FHC. E o Lula, que era na época meu amigo, presidente do PT, resolveu fazer um pedido de impeachment do Fernando Henrique. Aí eu disse, Lula, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus, remédio para o governo ruim, não é impeachment. A gente não pode estar com esse esporte de eleger presidente e derrubar. O Brasil, agora, quatro presidentes nós elegemos da redemocratização para cá, derrubando dois. Não tem país que aguente isso. Pode acreditar e fica zangado, mas não pode ter essa solução fácil. O impeachment é uma coisa muito séria, muito traumática. Então a gente tem que forçar a mão para o governo acertar. Errou. O povo que elegeu o pago e escolheu o outro depois. É assim que a gente faz democracia. Mas vamos voltar aqui. Lula, pelo amor de Deus, meu irmão, não faça isso. remédio para o governo ruim, não é impeachment. Escrevi artigo, o diabo, e o Lula, não, você está com saudade dos teus amigos do cano, não sei o que, tá bom. Tá bom. No dia desse, o de nós vai para o poder e eles vão fazer a mesma coisa, vão derrubar a gente. Eu escrevi isso. Tem artigo escrito na Folha de São Paulo, na época, portanto, não é profeta de obra feita que está falando aqui, não. Porque o mal do Cabo Velho é porque ele já viu as coisas, né? Já conhece o cinema e tal. E eu estou, terei se acertando com 38 de vida pouca. Então o filme para mim, mas repara a história como é. O Lula, mas o PT, faz o movimento para o FHC e apresenta o pedido de impeachment ao então presidente da Câmara, Michel Temer. Vocês acreditam na minha cabeça? Michel Temer era o braço direito do Fernando Henrique, presidente da Câmara e recebe o pedido de impeachment. O que é que ele faz? Se fosse lá no interior do Ceará, ele tinha pegado e espetrado por um preco atrás da porta do banheiro, né? Mas ele joga na lata do lixo e atravessa o Fernando Henrique, mas o povo até hoje não perdoa. Nunca mais o PSDB ganhou eleição no Brasil. E não é que o PSDB tem um defeito mortal, não é? Porque o povo não se sentiu enganado porque comprava quatro e passou a comprar um no dia seguinte da reeleição. Vem o tempo, a Dilma faz o quê? Quebra o país. Como é que quebrou? Ela recebeu o dólar aos 75 e na vesta do dia seguinte que ganhou a eleição, o dólar passou para quatro. Resultado, o povo perdeu metade, mais da metade da capacidade de consumir. E aquela festa que era oito anos de todo mundo está indo, está melhorando e agora a coisa vai, meu filho não vai passar o padecimento da humilhação que eu passei porque o mundo mudou, o Brasil mudou, virou uma raiva grande, uma decepção grande. Aí o que que a legada da política faz? O movimento fora a Dilma apresenta o pedido de empicha e só que o empicha agora cai na mão do Eduardo Cunha que era o picha do Michel Temer que era o vice que quem quiser respeite ou tudo bem eu considero que conheço todos eles chefe de padrinha. Morreu. Aí está a situação econômica e política do país. Se isso for verdade nós vamos entender o que que aconteceu. O que que aconteceu? De tanta gente adiar o desenho de um projeto nacional nós estamos hoje com três problemas cada qual o mais grave cada qual o mais forte para dizer que o país não vai crescer. tem todo um insouso para dizer que aconteceu a virada que não sei o que e tal não aconteceu nada. O Brasil de 1980 para cá cresce 2% ao ano nós vamos chegar no ano que vem a crescer de meio ainda abaixo da média e isso não é crescimento. Repare o que que a gente está falando. O Brasil está hoje no nível de atividade econômica do ano 2008. Compreendem? O Brasil está hoje no nível de riqueza que nós produzimos em 2008 ou seja nós esterilizamos toda uma década por conta dessa crise e é como mal comparado se você tivesse descido 10 degraus você estava subindo a escada que tem 100 degraus você subiu 10 e aí desceu 10 e agora você vai subir 1 porque o fundo do poço tem uma virtude acima abaixo dele não tem nada tem que vir para a rima e tal às vezes tem um alçapão e tem o alçapão está aí porque para 18 19 essa técnica que eles fizeram de contenção de gastos vai ser um escudo de equação que vocês não tem ideia parar a universidade o hospital começar a parar custeio de SUS começar a dar problema e tal porque resolveram congelar o gasto com saúde e educação segurança uma hora dessa por 20 anos só para vocês terem ideia o Brasil cresce a garotada 2 milhões por ano de menino 2 milhões por ano nós colocamos menino e menina que precisa de matrícula se nós estamos dizendo que o gasto está congelado por 20 anos nós vamos passar 20 anos com 2% de 2 milhões de garotos 20 vezes 2 40 milhões de garotos então vamos ter direito a matrícula vê se pode um negócio desse na cabeça de alguém evidente que isso vai ter que ser revogado mas antes nós vamos padecer muito nós vamos ver muito padecimento muito sofrimento no Brasil o que quer dizer que não tem crescimento econômico esse crescimento está impedido por quê? porque de tanto juro alto para enfrentar erradamente essa crise o Brasil está hoje com o maior endividamento das famílias e das empresas consulta os eleitores de vocês 40 milhões de brasileiros estão com o nome negativo do SPC hoje 40 milhões de compatriotas nossos estão sujos do SPC portanto fora do consumo com crédito você tem 100% das empresas de capital aberta que publicam os balanços são públicos não conseguiram fazer em caixa no semestre para pagar parcelas do papagaio e de PC no banco então você tem um problema que dá incertidência privada e das famílias não vem o investimento aí você tem o setor público mas saiu o número agora estou ouvindo um estudo ali estou estudando compulsivamente as coisas para achar o caminho vai que eu ganho vai que eu ganhe mas eu vou ter que resolver mas não vai ser fácil não vai ser fácil tamanha a complexidade do problema que eles criaram aí mas repare o Brasil está com o menor nível de investimento público da história a União Federal vai investir 3 centavos de real por cada real do livre 3 centavos de real por cada real de 100 3 centavos de cada 100 reais então nós vamos gastar um terço 3 centavos de cada 100 reais e isso em cima de estado município porque a arrecadação despencou o FPM despencou o ICMS despencou e tomar a perspectiva de você reagir a isso de forma expressiva de maneira a ter consequência na finança pública no financiamento do setor público que está com um rombo esse ano 12 meses 160 bilhões de reais também é o maior rombo das contas públicas da União Federal desde sempre da história fica a grande mídia toda sensando essa merda não sei o que e tal mas o fato é que número não aguenta pancada este ano o Brasil vai fechar a conta do ano federal 160 bilhões de reais de déficit com o menor volume de investimento da história a partir do ano que vem vai começar a constranger custeiro já não é mais investimento que tende a mais de zero abaixo de zero como está aí e por fim já falei aqui o Brasil tem um problema qualquer crescimentozinho aumenta a importação e ao aumentar a importação pressiona a taxa de câmbio que por sua vez desvalorizada gera o filme que derrubou o Fernando Henrique gera o filme que derrubou o Adil se este diagnóstico governado está aqui o caminho por onde nós temos que exigir dos políticos o debate não pode ser Chico contra Manéu resolver o problema da Maria dizer que agora vai porque bandido bom é bandido morto fazer umas frases bonitas para negar a achar boa isso daí a gente é do ramo estou falando para o povo que às vezes se ilude demais estou falando para o gente que é profissional como eu nós precisamos impor aos políticos todos que o debate seja ao redor disto inclusive vai ter uma tentação que vem de fora para dentro do Brasil de fazer o tema do debate ser negócio de conversa de religião de moralidade etc isso aqui é um grave perigo para um país como o nosso gravíssimo perigo por quê? porque é a hora da gente ensinar os valores da família os valores da moral da ética da religião da adoração a Deus em casa com os filhos com a família com a igreja a política é um lugar de discutir emprego salário educação saúde juros jovens desenvolvimento tecnologia e isso é o papel do vereador para rematar isso é o papel do vereador o papel do vereador é forçar de baixo para cima que a estrutura política seja fiel à agenda do povo e que a discussão não seja de insulto de ódio de miudice mas uma discussão generosa aberta sobre como resolver essas questões porque assim fazendo o que ganhar pode dar a mão ao que perdeu a gente não vai fazer o que nós estamos acontecendo um caba ganha e o outro se arma para destruir isso que está destruindo é o país e nós precisamos mudar isso muito obrigado por sua atenção obrigado Obrigada.